E aí, boa tarde. Tô ajeitando aqui porque a gente tá no aguarde aí da live. A gente tá aqui no espaço pra gente poder, estamos aguardando o Alice pra poder me conectar aí. Então, deixa eu ver se ele já tá tudo ok pra gente poder começar desse bate-papo aí. Deixa eu só ver se ele já vai entrar aí. Aguardem um minutinho aí, gente. Vamos aguardar pra gente poder tá fazendo essa live hoje, pra gente falar um pouquinho de como ter uma vida mais leve, uma vida mais leve no lado profissional, na área da saúde, e da gente poder realmente controlar todas essas emoções aí. Deixa eu ver se ele já tá conectado lá. Vamos ver se a gente consegue fazer com que ele esteja lá, podendo a gente ver isso daí. Então, eu tô aguardando, mas quero desejar aí uma boa noite, né? Eu acredito que o pessoal do Brasil, aqui a gente ainda tá no horário nosso de verão, tá com uma tarde muito limpa, bonita, um céu, mas depois de tanta chuva, todo dia tem chovido bastante aqui, né? E a gente vai poder bater esse papo, pra gente poder ver realmente como nós podemos trazer essa vida com a melhor qualidade na parte da saúde física, na questão profissional também, e ter esse, e no lado pessoal. Porque se a gente não estar bem, como que a gente pode estar dando conta de todas essas áreas dessas saúdes, né? Que a gente, o ser humano como um todo, não deixa de estar no complexo. Mas enquanto o Wallace tá pra entrar, eu vou adiantando um pouquinho. Eu tô mega feliz, porque nós vamos ter o prazer de receber o Wallace. Ele vai tá aqui no mês de setembro, em um pedaço do mês de outubro, visitando várias cidades, vários estados. E isso é muito maravilhoso, porque com isso ele vai tá podendo falar um pouquinho de todo esse processo que hoje o mundo quântico, né? Da física quântica nos explica e traz isso pra nós. E ele vai fazer uma turnê, e vai tá dando um workshop que eu acho que vai ser maravilhoso, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar falando de Orlando. A gente vai tá também falando em Nova York, pra comunidade brasileira de Nova York, de Boston, de Los Angeles e de Dallas. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, porque quanto mais a gente realmente tem contato com essas pessoas que estão hoje experimentando e trazendo pra nós novas ferramentas, novas formas da gente poder realmente ter uma vida mais leve, uma vida com mais harmonia, e como nós podemos sair daquele princípio que às vezes nos paralisa, ou que nós muitas vezes procrastinamos, faz com que a gente possa dar um salto quântico na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu espero que você possa estar assistindo aí com a gente, daqui a pouquinho a gente vai estar com ele falando tudo isso daí. Então, vamos ver se ele já está conectado. E, ah, também podemos falar um pouquinho dos olhos essenciais, né? Porque não deixa de... de ter uma vida com uma saúde mais natural. Só um momentinho. Eu tô querendo usar uma estratégia aqui, pra que a gente possa também... Deixa eu só ver aqui. Como que ela vai estar aqui, fazendo pra acessar, ou pra gente gravar todos esses... esses momentos que a gente vai estar aqui. Hoje de manhã eu aproveitei e falei um pouquinho, né, dos olhos essenciais, como que você pode usar, principalmente quando você está num momento de alergia, e isso faz com que você possa estar num equilíbrio fantástico, gente. E eu quero ver se o Wallace já está aí, pra que a gente possa... Wallace... Hein? Deixa eu ver e dar outra olhadinha aí, o pessoal aguarda aí um pouquinho. Enquanto isso, o que mais que você pode fazer pra sair de onde que você está? Qual é o estágio que você se encontra e aonde você se encontra? Eu acho que é interessante quando a gente consegue perceber... Oi, Amarilis! Acho que a questão da... Oi! Tá me ouvindo? Agora tô lhe ouvindo, tudo bem? Você tá me ouvindo também? Tudo bem, tudo bem? Ah, que bom! É um prazer, viu? A gente poder estar fazendo isso ao vivo, como se diz você aqui e eu aqui, né? Pois é, é um prazer. Um prazer também. Você está em Miami, aí próximo de Miami, não é? Eu moro em Pomponovitch, que fica uns 40 minutos de Miami, né? Então a gente fica bem próximo aqui, tá perto de Boca Raton, Fort La Redel, Miami, né? Certo. Eu tô aqui em São Paulo, tô passando essa semana aqui em São Paulo, concluindo as gravações do Congresso de Constelações Familiares, né? O Constelar. Sim. E aí tô aqui no meu estúdio improvisado, aqui no hotel. Ai, que bom! Mas hoje a facilidade que a tecnologia numa parte traz, que a gente possa ter esse suporte e fazer acontecer, né? Sim, sem dúvida. A tecnologia hoje nos permite se conectar ao mundo todo, em tempo real, né? Isso é maravilhoso, realmente. Sim. Mas que bom, Alassi. Eu tava aqui abrindo um pouquinho, falando, né? Tessa, cheguei a comentar um pouquinho que você vai estar aqui conosco em setembro pra comunidade brasileira. Isso é muito bom pra nós. Isso, é um imenso prazer estar indo fazer essa turnê nos Estados Unidos. em 2016, eu fiz um workshop de um dia, é uma imersão em Miami, não, em Los Angeles, né? E agora eu estou com esse meu trabalho. É um trabalho presencial, né? O Coach Kwand, que é um trabalho autoral, né? É um trabalho que não tem... Eu tô levando isso para o mundo, esse primeiro semestre eu estive em cinco países da Europa, tenho viajado pelo Brasil, a gente tem tido... É um retorno muito bom das pessoas, né? Porque nós estamos buscando trazer é uma integração de conhecimentos teóricos e práticos, de forma que as pessoas possam se conhecer melhor, possam utilizar isso na sua vida, né? Possam, a partir desse autoconhecimento, acessar as... Eu costumo dizer acessar o que a gente já traz desde na essência, né? Muitas vezes a gente não sabe usar o nosso próprio potencial. Então, como acessar esse potencial e como usufruir disso e se transformar, contribuindo assim para um mundo melhor, né? Então, alguém está perguntando sobre confirmações científicas, né? Científica. É... Esse trabalho, uma das características do meu trabalho, Mariles, é desde que eu comecei a realizar o workshop, meu primeiro workshop foi em 2005, né? Quando pouco se falava sobre saúde quântica, sobre física quântica, né? E aí, em 2009, eu organizei um grande evento internacional com o objetivo... Eu sou de Recife, viu, Fabiane? Sou de Recife, Pernambuco. Na verdade... A grande... Você é de Curitiba. É de Curitiba. Na verdade, eu sou de Serra Talhada, né? Sou do sertão do Pajaú, a 400 quilômetros. Minha cidade fica a 400 quilômetros aproximadamente de Recife. Mas eu moro... Desde 1975 que eu moro em Recife, então eu me considero um pouco recifense também, né? Adotei como minha casa também. Então, uma das coisas que eu busquei sempre no meu trabalho foi a validação científica, né? Porque hoje a ciência funciona quase como uma religião, né? Se não tiver comprovação científica, as pessoas simplesmente não acreditam. Mesmo que ela tenha passado a vida toda fazendo alguma coisa que deu certo, mas se chegar alguém e dizer olha, isso tem comprovação científica, olha, não sei, então deixa de lado. Então, eu percebendo isso, eu me motivei exatamente em buscar esses conhecimentos científicos. Eu sempre procurei organizar eventos. Eu organizei cinco eventos internacionais com grandes nomes do Brasil e do mundo, né? Então, desses eventos internacionais saíram cinco livros que é uma coleção chamada Pontes de Mutação na Saúde, onde todo livro tem um artigo meu e tem um artigo dos palestrantes, participaram do simpósio, né? Então, o meu trabalho hoje ele tem várias referências científicas nos meus livros. Tem bastante referência científica exatamente para que as pessoas se sintam seguras de estarem aplicando esses conhecimentos sabendo que são referenciados cientificamente, né? Então, a partir do dia 10 eu estou chegando aí em Miami. Dia 10 eu estarei fazendo uma palestra no dia 10 e no dia 11 em Miami. No final de semana, 13, 14 e 15, eu estarei em Orlando. No final de semana seguinte eu estarei em Nova York. Depois de Nova York eu estarei indo para Boston, de Boston, Los Angeles. E aí eu vou... Depois de Los Angeles eu tiro um pouco de férias. Eu vou lá pra... Eu vou pra uma cidade do Colorado chamada Boulder, não sei se você conhece, que é considerada a cidade de maior qualidade de vida dos Estados Unidos. Eu estou muito curioso de conhecer essa cidade. fica a uns 30, 40 minutos de Denver. E de lá eu vou direto para Dallas, onde a gente vai estar fechando a turnê em Dallas. Então, será um imenso prazer estar levando aí esses conhecimentos para os brasileiros, pessoas de língua portuguesa. Eu ainda não falo inglês fluentemente, né? O meu objetivo é morar um tempo nos Estados Unidos para adquirir essa fluência, né? E também fazer mais intercâmbios. Então, eu estou muito feliz com essa jornada aí que estaremos iniciando aí em Maião e no dia 10 de setembro. Não, Alisson, isso é muito bom porque, igual eu, apesar de morar aqui, a gente lida com a comunidade brasileira e a gente sente essa questão mesmo de estar fora do nosso país, fora da nossa essência. E como você falou, eu falo que muitas vezes eu trabalho com a Neo Access, então ele fala, é empoderar aquilo que você já sabe que você é. Então, é trazer realmente assim o empoderamento e ativar o que nós viemos para ser e o que nós já somos, né? E que muitas vezes fica esquecido. E quando nós estamos aqui fora do nosso país, eu sinto muito isso por causa de... Primeiro que você começa a fazer outro tipo de trabalho que você estava acostumado a fazer isso no seu país. E aí você começa a perder um pouco essa essência. O que que sou eu? Onde que eu estou? O que que eu estou fazendo? Então, isso eu sinto muito para nós como imigrantes fora do nosso país, sabe, Alisson? É, exatamente. Ontem eu conversava com a Jordana, né? E eu falava exatamente... Eu tenho convivido muito com... Nessas minhas viagens pela Europa, né? Pelos Estados Unidos. Eu tenho convivido muito com esses desafios das pessoas que moram fora de casa. Então, as pessoas que estão no Brasil acham que é um mar de rosas. Não é bem assim, né? São muitos desafios porque as pessoas vão conviver com uma cultura diferente, vão conviver com uma língua diferente. Então, assim, tem a questão da distância de casa, né? A mudança cultural, nossa cultura é muito afetiva. Então, você normalmente... É natural você... Cada cultura tem sua história, né? Então, é muito desafiador. Uma pessoa que vai... A minha sobrinha que mora aí nos Estados Unidos já há alguns anos também, morou na Índia. Então, ela sempre me relatou essas questões das pessoas que às vezes vai... O marido vai trabalhar numa empresa e lá a mulher fica um pouco perdida, entendeu? Ou vice-versa, ou a mulher vai trabalhar. E, enfim... Então, são desafios, né? E o que eu tenho buscado trazer, a Marilis, é que o maior trunfo que nós temos é buscar se autoconhecer, né? Porque não tem como você fugir dos seus próprios problemas mudando de país, entendeu? Não tem... Não, eu estou com um problema aqui, eu vou mudar para não sei onde, porque lá vai ser mais fácil. É possível até que seja mais complicado, né? É enganador. É, por engano, exatamente. Então, as pessoas às vezes têm isso em mente, né? E aí, o que acontece é que a vida vai levar ela para... A vida vai levar ela para o aprendizado que ela está precisando, né? Ela está, ou seja, sendo convidada a evoluir, né? Então, a grande questão é a gente ter essa clareza de que a vida, ela está nos colocando sempre diante dos desafios certos, né? Então, uma coisa que eu digo para as pessoas é a primeira coisa que você deve fazer é treinar, sair da vitimização, da reclamação, da queixa, né? Isso é desafiador porque a gente tem uma cultura muito forte, voltada exatamente para olhar para fora, né? E o que é... Os conhecimentos da física quântica, esse conhecimento que eu venho trazendo, integrando conhecimentos, científicos e também ancestrais, eu sou um pesquisador das tradições espirituais também, do Oriente e do Ocidente, então, eu tenho buscado integrar esses conhecimentos, né? De forma que as pessoas possam ter uma melhor relação consigo, né? Porque a nossa busca está sempre muito voltada para o mundo exterior, né? E aí, o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Então, isso... E aí, essa busca pelo autoconhecimento, ela exatamente nos conduz a desatar os nossos próprios nós, né? A aprender a desatar os nossos próprios nós. E aprender a resolver os nossos próprios problemas, né? Porque a terceirização dos processos muitas vezes leva a que as pessoas não aprendam o caminho da solução, né? Então, a gente assumir a responsabilidade pela nossa vida é o primeiro passo para a gente se empoderar, né? Eu sei que é difícil para algumas pessoas entender isso, às vezes, porque elas estão tão acostumadas a achar que as coisas na vida dela não dão certo por algum fator externo, né? E aí, elas não estão acostumadas a se colocar na equação da vida assumindo a responsabilidade. Porque aí, quando a gente assume a responsabilidade pela nossa própria vida, nós estamos trazendo uma possibilidade de solução, né? Quando você está... A responsabilidade da gente é difícil no primeiro momento, né, Wallace? A gente enxerga essa responsabilidade que é nossa, né? É, exatamente. É difícil porque a gente não tem uma cultura, né? Voltada para essa percepção, né? Por isso que nós, muitas vezes, vamos aprendendo, às vezes, o caminho do sofrimento vai nos levando a amadurecer isso aí. É porque quando você está buscando, quando você está especializando os seus problemas, né? E você está dependendo de que alguém mude para que a sua vida mude, isso é complicado, né? Porque as pessoas, cada um também está buscando suas soluções, entendeu? Ninguém vai mudar simplesmente para que a nossa vida mude em função da mudança do outro, né? Então, a mudança do outro é uma coisa que precisa ser conquistada, né? Então, cada ser humano muda quando ele se sente, né? Ele sente essa motivação de mudar. Não é a gente que determina a mudança do outro. Nós podemos dar exemplo, né? Dessas possibilidades. Nós podemos mostrar que existem caminhos, mas, assim, a outra pessoa, ela vai ter que escolher, né? A decisão de mudar é individual, entendeu? É a responsabilidade de cada um. Então, entender isso... Oi? Eu falo que a gente não consegue fazer isso nem pelos nossos filhos. Não, não consegue. Não consegue porque você vai perceber exatamente que o filho ele tem a sua história, né? Ele traz ali uma herança genética do pai e de mãe, mas ele tem um aprendizado pessoal dele que vai ser diferente dos pais. Não tem como não ser, né? Então, assim, a gente ter essa compreensão é libertadora também, porque a gente também sai desse controle de querer achar que o outro vai fazer, por exemplo, o carro dos filhos, né? Então, os filhos é uma fonte de grande aprendizado, né? Quando nós, como pais, temos essa consciência, né? Nós estamos educando, mas também nós estamos sendo educados através da relação com os filhos, né? Porque através dos desafios que nós temos que é natural nos processos de educação, nós também estamos sendo convidados a visitar, né? A nossa própria história, né? A Braga está dizendo aqui que tem pessoas que só querem ajuda e não se ajudam. Pois é, porque as pessoas terminam se acomodando, né? É como se estivesse sempre usando algum tipo de bengala, né? Sempre dependendo dos outros, né? E essa dependência, né? Ela tira a força, né? Ela tira a nossa força quando você está sempre na dependência, né? Sim. E isso eu falo, igual a gente estava querendo falar, eu conheci você através das... Acompanheu, muito tempo atrás, eu venho seguindo um vídeo quando você conta sobre até a sua questão da sua saúde física quando você nasceu. Sim. E que aí você fez, veio desenvolvendo depois, né? Já na vida adulta, todo esse conhecimento e em busca disso. Porque quando a gente também não está no nosso lado emocional, que é o campo sutil, que a gente não percebe, eu falo muitas vezes assim, pega um vaso de flor ali para mim, você está vendo, você vai lá e pega. Agora, quando eu falo, pega a tristeza ali para mim. Você não consegue pegar, mas você consegue sentir. Pega o amor. E quando as pessoas não percebem isso, é o que nos ataca, que eu gosto assim demais de sempre quando eu vejo você, da questão da nossa saúde no campo físico mesmo, dessa matéria, desse corpo aqui. Porque quando a gente não cuida da outra parte, chega um momento que o físico, ele, como se diz, ele não aguenta, ele mesmo dá os sinais e ele fala, ó, estou aqui, já você precisa olhar para mim. É, exatamente. Eu venho, eu faço o trabalho que faço hoje, totalmente conectado à minha própria história de vida, porque eu vivi isso na pele, eu vivi isso na pele da dependência dos medicamentos, desde cedo, quando criança, acompanhei os meus pais, meus avós, entendeu? Então, assim, essa cultura da medicalização do sofrimento, eu sei, eu conheço isso de perto. E aí, eu vi que isso realmente não é o melhor caminho, porque se fosse, a gente não tinha tanta gente doente, não tinha tantas farmácias, como a gente tem hoje aqui no Brasil, tantos hospitais, e as pessoas estão cada vez mais dependentes de medicamentos, amedrontadas, inseguras, e aí a gente tem muito essa cultura do medo. Então, compreender o recado do corpo, eu fico imaginando, Amarilis, que dentro de uma formação voltada para o conhecimento, para o autoconhecimento, que eu fico imaginando que a humanidade, ela vai evoluir para essa perspectiva, de entender que o autoconhecimento é o maior bem que a gente tem, e que a gente aprendendo a se respeitar, a se amar mais, a se cuidar, expandir para os nossos relacionamentos, expandir para o mundo, porque é muito importante a gente ter essa clareza de que o mundo, ele espelha o nosso mundo interior. Então, e à medida que a gente vai usando isso como estratégia de vida, porque isso é uma coisa prática, que você pode vivenciar. É só a gente perceber quando a gente está muito aperreado, com muito pensamento negativo, com emoções turbulentas, como é que as coisas acontecem na nossa vida. Termina ficando as coisas caóticas, fica tudo virando um caos, muitas pessoas se acidentam, tem acidentes, comprovação de acidentes de carro graves, as pessoas muitas vezes estão em estado de muita perturbação interior. Então, há uma relação, é claro, a gente percebe no nosso dia a dia. Se você está em paz, interiormente, então as coisas tendem a fluir, você tende a, ou seja, as suas relações tendem a fluir, mas quando a gente está com muita confusão interior, a gente é muito comum que isso, o mundo exterior começa a ficar perturbado também. Então, tem essa clara... E aí, o que acontece? Essa desorganização, ela tem um freio, ela tem o freio que é o nosso próprio corpo. Então, é o nosso próprio corpo, porque o corpo, ele sinaliza, como ele tem uma programação inteligente, ele tem um determinado momento que ele sinaliza e ele trava. E quando ele trava, é exatamente quando ele dá... Ele diz, é como se ele dissesse, espera aí, espera aí, olha para mim, olha para mim, porque assim não funciona. Eu não funciono bem assim. E aí, boa noite, boa noite, quem está chegando aí. E aí, quando ele diz, olha para mim, é quando ele adoece, é quando ele adoece. A Fabiana está perguntando como voltar ao equilíbrio. Então, a primeira coisa é ouvir o corpo. É ouvir o corpo. É ouvir o corpo. Agora, quando você ouve o corpo e você vai lá simplesmente no médico alopato ou numa farmácia e compra um remédio para eliminar aquele sintoma, aí você está calando a voz do corpo e não está dando ouvidos a mensagem, o recado que ele está dando. Então, a grande questão de autocura está exatamente na nossa capacidade de ouvir o corpo e buscar mecanismos onde você minimize qualquer tipo de agressão. Você estava falando aí dos olhos essenciais. Então, olhos essenciais é algo extraordinário. É da natureza. Então, cada olho desse tem uma vibração específica, atua neurológico de uma forma, atua no sistema imune, atua no sistema endócrino. Então, a gente precisa trazer a vibração para que é como se a gente tivesse o corpo está pedindo socorro. A gente tem que entregar ferramentas a ele para que ele volte a esse estado de equilíbrio, a essa homeostase. A gente precisa colaborar com o corpo, então, ver por que está doendo, por que isso está acontecendo, por que, entendeu? Então, aí é a hora da investigação, né? É o que eu venho dizendo que eu procuro trabalhar isso com meus alunos, com as pessoas que seguem, eu digo, olha, o melhor laboratório, o laboratório mais sofisticado do mundo é o nosso corpo. Então, olhe para o seu corpo como um laboratório vivo, rico, né? e que está nos ensinar, né? E ouça, ouça o recado do corpo. Então, quando a gente começa a ouvir esse recado, né? E procurar tirar o aprendizado dele, a gente vai começar a perceber, né? Que muitas vezes nós estamos emaranhados, nós não estamos cuidando do corpo no nível físico, no nível mental, ou seja, a qualidade dos pensamentos, também dos sentimentos, a dificuldade de gerenciar os sentimentos e emoções e a própria história que todos nós trazemos que é a história familiar, relação com os pais, a nossa família. Então, assim, todo mundo já faz parte de uma grande história, né? Para a gente estar vivo hoje aqui, a gente vai olhar que muitas gerações, quantas mortes existiram nas gerações passadas, às vezes coisas graves, assassinatos, conflitos, problemas, entendeu? E aí, nós somos um fruto dessa história da nossa família e nós temos, cada um de nós, uma contribuição a dar para as futuras gerações, né? Quando não percebemos mais ou nos acostumamos a uma dor. É isso aí, é isso aí, Fabiane, é o grande, às vezes as pessoas, elas estão acostumadas ao sofrimento, né? A infelicidade, então, às vezes a pessoa está nutrindo a infelicidade nos ciclos que vive, né? E elas, às vezes, têm ganhos secundários também com a infelicidade, porque às vezes as pessoas quando se colocam nesse papel de vítima, de coitadinha, está sempre doente, aquela coisa de frágil, então ela tem ganhos. Oi? É o que eu falo, o que ela está ganhando com isso, né? É o que ela está ganhando, exatamente. Então aí as pessoas terminam entrando nesse jogo, né? É um jogo de perdedor, porque ela vai nutrir ali um, digamos, a vida está convidando ela para evoluir e ela está resistindo. ela está ali, ela pegou uma bengala, né? E aí ela se acomoda com aquilo ali, com aquela bengalinha, né? E aí ela se passa a representar um personagem, né? O que acontece, o que vai acontecer é que essa pessoa, ela vai, a vida, como a vida não dá trégua, né? A gente está aqui para evoluir, é muito possível que essa pessoa vá tendo, vá tendo, digamos assim, situações mais, a complexidade vai aumentando do sofrimento, né? E ela continua naquele ciclo e às vezes ela não percebe como ela vive naquele ciclo ali, ela acha que a vida é só aquilo. É, exatamente, ela praticamente entra no processo de condicionamento, né? E se agarra, né? E se agarra a essas, a essas muletas, né? Como a pessoa está dizendo aí, ela nem tem consciência disso, porque às vezes é um padrão familiar, a pessoa está repetindo um padrão que já vem com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó. Então a pessoa diz, não, mas eu sempre convivi assim, as coisas sempre foram assim, né? E ela não consegue olhar e às vezes ela também para ser aceita, ela tem muitas vezes as pessoas para serem aceitas grupalmente, elas terminam se submetendo a determinadas coisas, né? Então por isso que você vai ver muitas doenças que se propagam na estrutura familiar, né? Como se fosse uma sina, né? Mas na verdade, não, é porque a pessoa simplesmente está repetindo o programa, ela está fazendo download do mesmo software e aí ela quer ser aceita naquele sistema, para ser aceita ela também precisa, às vezes, estar doente, né? Porque está todo mundo doente, então a pessoa, a pessoa, às vezes, tem medo até de estar saudável, estar feliz, porque aquilo pode gerar incômodo para as outras pessoas e ela vai ter dificuldade de ser aceita no meio, né? Então você vai encontrar esses ambientes, às vezes, tóxicos, né? Onde as pessoas estão nutrindo isso aí. Então o que eu estou levando para essa turnê quântica aí nos Estados Unidos é exatamente referenciais científicos, como eu falei no início, referenciais científicos é um curso onde eu aprofundo a teoria, onde eu faço uma interconexão lógica e prática, porque nós vamos fazer várias atividades práticas também, prática de meditação, outras práticas também de autocuidado, autocuidado energético, de limpeza também a nível subconsciente, identificação de crença limitante, dos processos de autossabotagem e as estratégias também para a gente lidar com essas personagens, porque terminam sendo personagens que nós criamos e adotamos e ficamos ali nutrindo, né? E muitas vezes elas se transformam muitas vezes na nossa própria personalidade. Então, como é que a gente pode identificar esses personagens que muitas vezes nos sabotam, muitas vezes nos levam a adoecer, tiram a nossa vitalidade, a nossa energia. Teve uma pessoa aí falando da preguiça, que é exatamente essa coisa, como sair dessa preguiça, da procrastinação, que a pessoa está ali, tem a coisa de um certo ganho, tem um certo ganho. A pessoa precisa elevar a sua vibração também, né? Então, essa questão de elevar a vibração, a gente vai trabalhar isso, vou explicar como funciona o comportamento do cérebro, é muito importante as pessoas entenderem que o cérebro é uma máquina extraordinária, mas ela tem um ritual, existe um ritual para que você tenha o cérebro a seu favor, porque ele pode estar contra você, né? Nossos programas subconscientes, eles estão rodando, eles estão operando eles estão operando no piloto automático, principalmente, principalmente, é muito comum, o nosso cérebro, ele dá muita atenção exatamente a tudo aquilo que nos fez sofrer, a tudo aquilo que gerou desafio, né? Então, tudo isso aí nos remete a um aprendizado, né? A um aprendizado sem fim. Então, é mais ou menos isso, nós vamos estar trabalhando intensamente, buscando trazer para as pessoas essa conexão, como é que elas podem ter um novo diálogo proativo, protagonista consigo própria. Hoje, os trabalhos científicos mostram que nós podemos interagir diretamente com nossas células, com as células-tronco, com as células do nosso sistema imune, né? Os trabalhos estão sendo feitos aí em Harvard pelo doutor Bert Benson, mostra muito bem isso aí, quando você consegue trazer o corpo, o coração para o estado chamado de coerência cardíaca, né? Então, fica fácil essa gente estabelecer essa comunicação. Então, vai ser um momento muito especial. Nós vamos ganhar aqui, eu falei, é um presente, vai ser muito bom todo esse presente que os brasileiros, as comunidades brasileiras vão estar ganhando com a sua presença e o seu movimento aqui, Wallace. para mim é sempre uma alegria, Marilis, quando eu estou me preparando para um novo curso, porque é uma oportunidade da gente conhecer pessoas, criar laços também, fazer novas amizades, novas parcerias e compartilhar o que a gente sabe, porque na minha experiência como educador, e é uma coisa que eu também sempre passo para as pessoas. A forma hoje, a própria neurociência mostra que a forma mais acelerada de a gente aprender é quando a gente ensina, é quando a gente compartilha. E também é uma forma da gente entrar no ciclo da prosperidade, porque tem pessoas que às vezes adquirem um conhecimento e elas ficam com medo de compartilhar aquilo, com medo que vão tomar aquilo dela. Eu costumo dizer, ninguém toma nada de ninguém, não tem espaço para todo mundo. Então, eu trabalho muito nessa visão da cooperação, quando a gente busca, buscando cooperar uns com os outros, a gente expande as nossas fronteiras, porque quando a gente une conhecimentos, a gente une os nossos talentos, nós expandimos. Então, isso é uma coisa que eu levo muito para as pessoas que estão nos países estrangeiros, porque às vezes elas estão muito em um ambiente muito competitivo, às vezes elas estão, digamos assim, um pouco amedrontadas de se aproximar, de compartilhar. Então, isso é muito... O medo da perda, que às vezes ela traz um sistema de crença também, gera com que, às vezes, o que ela sabe, eu tenho que passar só aquilo. E como você falou, o que é o expandir? É você aumentar isso, não você ficar num movimento de contrair-se e de se abrir. Às vezes você tem que fechar, mas você tem que se abrir. Quando você faz isso, igual você falou nesse momento de você trazer esses conhecimentos para nós, novas parcerias, novos companheiros de jornada, é um crescimento que a prosperidade gera em torno disso, porque expande e não só o valor que está por trás disso, que significa prosperidade, mas tudo isso traz até saúde para a gente em vários níveis, tanto físico, quanto profissional, quanto financeiro também. E não você fica só fechado e guardado para si. Sim, sem dúvida alguma. Isso é um desafio humano, ter essa compreensão, de se abrir, se abrir para o novo, expandir suas fronteiras. E quando a gente olha para o próprio processo evolutivo da humanidade, toda a evolução nossa foi exatamente em função de cooperação, não competição, como se acreditava. Então, é cooperando que os micróbios, por exemplo, que foram os seres que habitaram o nosso planeta por 2,75 bilhões de anos, a vida na Terra tem 3,5 bilhões de anos, mas durante 2,75 bilhões de anos quem habitava aqui eram os micróbios. E o que eles fizeram foi exatamente buscar companhias, buscar se colonizar, ou seja, cooperar. E através dessa cooperação é que foram surgindo os seres multicelulares. Então, o ser humano mesmo, a nova microbiologia, mostra que os seres humanos, nós somos uma comunidade de micróbios. 90% das nossas células são sobretudo de bactérias. Então, ter essa clareza mostra que nós viemos, nós somos frutos de um ambiente cooperativo. E quando nós adoecemos através de alguma infecção bacteriológica ou viral, é exatamente o micróbio de alguma forma está cooperando com a gente, dizendo, olha, você baixou a guarda. Você baixou a guarda, eu estou aqui para lhe avisar, entendeu? Então, vai se cuidar, vai, 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 vai. Então, eu costumo dizer que mesmo... Oi? Eu falo que está dando um sinal vermelhinho para a gente. É, está dando um sinal, entendeu? Então, mesmo quando nós temos algum processo de alguma doença, né, que seja, que esteja ligada a um micróbio qualquer, uma bactéria, um vírus, seja lá o que, um fungo, né, ele é uma resposta ao momento que a gente está vivendo, né, onde nós estamos sendo convidados a olhar para nós mesmos, né, ou seja, olha, por que é que, por que é que, eu cheguei aqui porque você se descuidou, seu sistema imuno não está bom, não está se cuidando o suficiente, entendeu? Então, o micróbio, ele tem esse, ele funciona como esse sinal vermelho aí que você falou, né, ele é um sinalizador, né, ele é um sinalizador do nosso estado atual, né, então quando a gente tem essa compreensão a gente vai, nós vamos buscar essa conexão, essa busca, né, entender essa sinalização como algo, né, que está apontando para que a gente se aprimore, né, a gente evolua, a gente está no processo de aprender como evoluir, né, no nosso dia a dia, né. Com certeza. Mas o Alassie, maravilha, tá, e todo esse processo, igual você, né, vai estar trazendo para a gente um pouco do coach quântico, nada mais é do que pegar tudo isso que a gente, né, estava falando de forma um pouquinho diferente, para poder a gente alavancar de onde que a gente se encontra, ter consciência desse momento presente e para onde que a gente deseja chegar, né, para onde que a gente realmente pode atingir. Isso é uma maravilha, as ferramentas que hoje a gente tem, né, tanto outras terapias também, fazem com que realmente a gente se liberte daquilo do passado para a gente poder olhar para a vida, o fluxo da vida, né. Eu acredito muito... É, sem dúvida, Marilis, essa coisa do fluxo da vida, você tocou aí algo que cada vez mais para mim fica muito claro, né, se a gente se coloca nesse papel do observador, então a física quântica é a física das possibilidades, né, então a nossa vibração interna, ou seja, o nosso estado de ser, como chamam os neurocientistas, né, que é a forma predominante que a gente pensa e sente, ela termina reverberando, reverberando no mundo exterior, né, então a gente ter essa clareza nos leva a perceber o fluxo das coisas, ou seja, as experiências que a gente, as experiências que nós estamos vivendo, as pessoas que nós estamos conhecendo, os ambientes que nós estamos frequentando, né, então tudo isso são sinais, né, e quando a gente está dentro desse contexto de uma busca por autoconhecimento, né, assumindo a responsabilidade para as coisas, né, nós vamos olhar para a gente, sobretudo, o primeiro plano é olhar para você, né, porque aí você vê que você está entrelaçado, quanticamente nós estamos emaranhados, né, a realidade, a gente diz, a realidade é co-emergente com o nosso mundo interior, co-emergente, ou seja, nós vemos o mundo, né, pelas lentes, né, da forma como nós estamos percebendo a realidade, e nós podemos mudar essas lentes, nós podemos aprimorar essas lentes, nós podemos polir essas lentes, né, então o que nós fazemos no coaching quântico é exatamente trazer as ferramentas para que as pessoas possam, inclusive, mudar o hábito de ser quem elas são, né, porque às vezes as pessoas estão tão apegadas a determinados hábitos e às vezes elas nem percebem que determinados hábitos estão fazendo mal para elas, né, e aí elas querem mudar o mundo fora sem mudar a si mesmas, entendeu? E aí o que nós vamos mostrar é que nós precisamos identificar onde é que estão os emaranhamentos, onde é que estão os nós, né, os pontos cegos, né, e olhar para aquilo numa perspectiva de aprendizado, né, de aumentar o nosso grau de lucidez, né, para que a gente possa, dentro dessa auto-investigação, a gente olhar de fato para o que precisa ser mudado, precisa ser aperfeiçoado, porque a gente se ficar olhando para o problema, se ficar ali se colocando como vítima, se ficar ali se colocando numa situação de coitado, de coitado, ou seja, o mundo está errado e eu estou certo, entendeu, ou seja, o problema é do mundo e eu não tenho nada a ver com isso, então assim, a pessoa está sendo convidada a repetir o ciclo, um ciclo interminável, é como se ela estivesse aprisionada dentro desse ciclo, né, então o que nós vamos trabalhar é exatamente como dar o hábito de ser quem você é naquilo que não interessa mais para você, naquilo que não te dá mais prazer de viver, naquilo que tira a tua energia, né, da constelação e com a parceria com a Sofia É, então a Fabiane, essa parceria pra mim está sendo algo muito especial, né, porque eu eu faço constelação, já participei de inúmeras constelações, né, então lá em Recife eu sou amigo dos grandes consteladores, né, e sempre quando eu descobri a constelação, pra mim foi assim, um encantamento, né, porque eu percebi ali como o universo, eles, o campo de energia que nos cerca, ele está a nos ensinar, ele está a nos orientar, a nos guiar, então quando eu percebi aquilo ali, né, então eu inclusive no meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Quotidiano, eu tenho um capítulo que eu explico cientificamente a constelação com base na física quântica e relativística, isso foi um pedido de um discípulo do Bert Helling, o Lawrence, eu estava fazendo uma formação internacional, eu cheguei a fazer dois módulos, depois não consegui terminar que estava viajando muito, mas eu cheguei a fazer dois módulos da formação internacional, fiz um agora também com a Sophie Helling aqui em São Paulo, né, então já tive termos práticos, eu conheço muito de constelação, já li inúmeros livros do Bert também, e ele sabendo que eu trabalhava com física quântica, ele me pediu, ele disse, olha, você não poderia explicar as constelações quânticamente? Eu digo, posso, e aí eu fiz, escrevi o que foi um capítulo, terminou transformando num capítulo dos meus livros, né, e aí o que acontece é que no coaching quântico, Amarilis, uma das partes do coaching quântico, eu falo das ordens do amor, né, então eu comecei a perceber que nesse, eu comecei a perceber que eu precisava trazer um conhecimento que as pessoas buscassem compreender os emaranhamentos que elas estão vivendo, né, e aí o Bert Helig ele traz exatamente isso que a Sophie também chama de os princípios da vida, né, que são essas ordens, né, então existem, é a ciência dos relacionamentos, então é uma coisa linda isso que o Bert Helig acessou, né, ou seja, existe uma ciência nos relacionamentos, na relação com os pais, na relação com o companheiro, na relação com a empresa, em tudo, né, eu fiz agora entrevista com advogado mostrando a questão das heranças, dos inventários, né, complexidade que é, energética de tudo isso aí, então tudo tem uma lógica, na quinta-feira eu vou estar fazendo uma live com o Fernando Catelan, que é um advogado sistêmico, né, ele estava passando por um processo depressivo quando ele descobriu as constelações, e hoje ele é uma pessoa que está dando curso aí na Europa, na Espanha, em Portugal, enfim, então a grande questão foi perceber a importância desse conhecimento para as pessoas, né, então quanto mais eu fui me aprofundando nas constelações, teve um momento que uma voz dentro de mim disse, olha, você poderia dar uma contribuição levando esse conhecimento para que mais pessoas possam acessar, e aí eu conhecia já a Simônia Rojo, em 2013 ela participou de um grande evento internacional que eu organizei aqui, na época ela, eu cheguei a dar uma entrevista na Rai para ela, e nós tivemos uma reunião com os alemães que estavam aqui, ela já sugeriu trazer o Bert Helling para participar do próximo simpósio, só que o Bert passou um período com problema de saúde, né, e aí eu terminei saindo de São Paulo para Brasília, levei o evento para Brasília e perdi o contato com a Simônia, nunca mais tinha entrado em contato com ela, comecei a ver vídeos dela, vídeos dela e de outras pessoas, grandes consteladores, nas minhas pesquisas para entender a causa dos emaranhamentos, né, e aí foi quando eu tive essa ideia, entrei em contato com a Simônia, eu digo, Simônia, é o seguinte, eu estou com a ideia aqui de realizar um congresso de constelação e familiar para levar esse conhecimento para o mundo, para que mais pessoas possam acessar, porque isso faz parte do meu trabalho, eu uso isso como uma ferramenta também no coaching quântico, eu oriento os meus alunos a fazerem constelações, para as pessoas que me seguem, eu sei da importância desse trabalho, então ela disse, olha, bacana, gostei da ideia, vou levar lá para os alemães, ela levou lá para os alemães, a Sofia Reale veio para São Paulo e aí quando ela estava em São Paulo ela pediu que eu viesse para São Paulo para ela me conhecer pessoalmente, e eu passei cinco dias, eu passei cinco dias em contato com a Sofia, ela deu um curso de saúde primeiramente, depois ela deu a formação, a primeira aula da formação, então eu assisti ali integralmente, ali na primeira fila como um bom aluno, atento àqueles, todos os movimentos do campo ali, com um aprendizado muito grande, aí a gente fez mais de uma reunião, porque eles são muito criteriosos, ela queria saber conhecer meu trabalho, saber do meu interesse, da seriedade do que eu estava propondo, então houve uma, houve essa, digamos assim, essa afinidade de propósito, de perceber que a gente está a serviço da vida, então essa é uma parceria que eu digo, essa parceria que nós fizemos, a saúde quanto, a saúde quanto com a Hellinger, ciência, a Hellinger Schuller, que é a escola Hellinger, é uma parceria a serviço da vida, Marilis, os conteúdos que eu estou presenciando, cada entrevista que eu faço, é de cair o queixo, até a Simone, que é muito, ela estava dizendo, esse final de semana eu entrevistei a Simone, foram duas entrevistas com ela, mas assim, e também entrevistei o alemão sobre relacionamentos, sobre como fazer para o amor dar certo, depois nós trabalhamos a questão do dinheiro, da prosperidade financeira, nós trabalhamos a questão do nascimento, da questão do afeto, ligado a muitas questões de saúde, da relação de mãe com filho, do bebê, então, nossa, a Simone está dizendo, realmente o conteúdo desse congresso está uma coisa impressionante, porque o campo ali também vai, as coisas vão acontecendo, porque eu nunca sei direito como é que vai ser a entrevista, entendeu? Eu não costumo fazer os roteiros, às vezes a gente cria umas perguntas ali na hora, mas muita coisa vem na hora ali, então, vem na hora, eu me deixo levar, me deixo que a intuição guie, porque eu sei que o campo está ali, exatamente, nos orientando para que a gente faça as perguntas que as pessoas querem ouvir, para que elas possam exatamente entrar nesse processo evolutivo, de autoconhecimento, então, a constelação é algo extraordinário, e esse congresso, esse congresso vai ser uma ferramenta tanto para quem é constelador, para quem não é, para quem é leigo de aprendizado de autoconhecimento, extraordinário também, Amarides. Não, e eu fico muito feliz porque eu completei meu oitavo módulo de constelação, eu sou a parceira aqui dos Estados Unidos, de um curso de formação que está sendo o primeiro de formação para consteladores aqui, se tornando um Instituto Imensa Vida de Belo Horizonte. Legal. Então, assim, os professores que vieram também, eu fui, assim, um presente para mim durante um ano e meio que eu estou com eles, eles vindo a cada dois meses, então, eu tive, assim, o Fernando Freitas que também é um baita de um professor maravilhoso, é um médico de Ribeirão, o Tasso, o próprio diretor do Instituto Tasso Ferazzi também, que é maravilhoso, a Dara Campos que é que está com um projeto de lei em Brasília na questão judiciária da reclamentação das constelações, também ela veio como professora, Moacir Amaral, a gente tem, eu tive agora a leitura corporal com o Reginaldo, com ele que foi um dos primeiros que trouxe o Bert para o Brasil há uns quase 20 anos atrás, então, assim, eu falo que esse presente para mim esse ano, do ano passado para cá, Wallace, eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Há tudo isso que caiu, que o campo, como se diz, é um desejo meu ter uma formação na minha língua, na língua mãe, né? Porque realmente, como se diz, de um entendimento melhor, vamos dizer, não tem nada como a própria língua mãe mesmo, tanto é que quando você está com outra língua, você deixa a pessoa falar na língua dela porque realmente para poder tentar isso, então, assim, para mim, esse ano está sendo assim, só de bênção desde o ano passado e eu me tornando uma consteladora, né? Que a gente tem agora a formatura em outubro. Que legal. Está sendo tudo de bom você aqui agora em setembro, então, eu acho assim, universo, o que mais é possível? no dia de hoje. Como pode melhorar, né? Como pode melhorar? Que mais é possível? O que mais é possível? É, eu venho trazendo, vou dar uma boa noite aqui para a Carmen Balezão, que é uma pessoa querida lá de Lisboa, que ela sempre participa da organização dos meus eventos, ela está aqui também, né? Ah, que bom. É, então, eu venho buscando trazer para as pessoas essa coisa da cultura do otimismo, né? e eu vendo o trabalho da barra de Axis, eles têm uma frase que ele diz assim, como pode melhorar? Ou seja, mesmo diante de tudo que você está fazendo, o que pode melhorar? Então, a gente está o tempo todo nessa busca de olhar para o melhor, né? Fazer também é o melhor, né? uma das coisas também que eu gosto do Axis, além dessas frases que a gente tem de empoderamento, uma que eu amo, que eu falo assim, que gloriosas e grandiosas aventuras terei hoje, o universo me surpreenda, porque cada dia, cada hora, é uma surpresa, e como você vai estar pronto para receber aquilo? É, exatamente. são agradáveis, às vezes, é aquele momento, poxa, isso tinha que acontecer agora, mas quando você fala isso, há uma vibração dentro da gente, muda, você pode olhar com outro olhar. muda a vibração, porque a grande questão dentro dessa perspectiva que nós trabalhamos, que é a visão sistêmica, o universo é nosso amigo, ele não é nosso inimigo, então ele está buscando nos surpreender, ele está buscando trazer as lições, ou passando alguns deveres de casa para a gente, que isso é o que a gente está precisando, né? Então, quando a gente se coloca nessa perspectiva, quando a gente se coloca nessa perspectiva de se deixar surpreender, o que é que, ou seja, como pode melhorar, o que é que pode melhorar, ou seja, olhando com esse olhar otimista para a realidade, nós mesmo, mesmo quando as coisas não dão certo, a gente vai buscar ali que tem certamente um aprendizado, não tem nada, nada é gratuito, então a gente, internamente, nós criamos um ambiente favorável para receber, seja o que for, porque a grande questão, eu fiz uma live essa semana também falando dessa coisa assim, do aceitar a vida, ou seja, estar disponível para a vida, porque quanto mais a gente está num processo de autonegação, de não aceitação das coisas, das experiências, é como se a gente estivesse, é contra o fluxo, é como se o universo está dizendo, olha, está aqui o que você está precisando aprender, você diz, não, eu não estou nem aí para ir, isso não me interessa, é como se as lições estão chegando, os presentes que terminam sendo presentes, dentro dessa perspectiva do aprendizado, quando a gente está aberto para o aprendizado, a gente vai ver tudo como um presente, é como se o presente está chegando, está batendo na nossa porta, a gente disse, não, simplesmente não me interessa isso, não estou disponível, não quero, não aceito, não quero saber disso, então, a hora vai ficar batendo na porta, as coisas ficam lá, batendo na porta, as oportunidades aparecendo, e aí a gente, e é essa coisa, tem uma frase também que eu não sei de quem é, que eu costumo usar, que é essa coisa da sorte, que é exatamente quando a oportunidade, a preparação encontra a oportunidade, então você tem uma oportunidade, mas você precisa estar preparado para aquilo, a gente precisa se preparar, então, a gente está aceitando a vida, é aquilo que vem e a gente aceita, não de maneira resignada, mas de uma maneira a aprender, a evoluir, ou seja, o que é que eu tenho que aprender com isso, como isso pode ainda ser melhor, ou seja, aquilo que você está vivendo, como é que isso pode ter um, pode evoluir ainda, e aí, isso requer uma disponibilidade para o aprendizado, então isso a gente vai vivenciar muito, Amarilis, no coaching quântico, eu estou muito feliz, agora em Recife, a gente teve experiências fantásticas, estou muito feliz, porque eu tenho feito coaching em cidade, tem gente que vem, tem pessoas que veio de Toledo, no Paraná, para você ter uma ideia, para assistir o coaching em Recife, pessoas que vieram de Fortaleza, de outras cidades, então, eu fico feliz de estar podendo proporcionar esse conhecimento para as pessoas, deixa eu ver aqui o que a Clarice está dizendo, costumamos começar o dia mentalizando uma música religiosa, antiga, que sempre, amei, algo bom, algo bom, vai acontecer, algo bom, Deus tem, para nós, que legal, que legal, pois é, isso são comandos, eles são comandos, como estou feliz, por ter conhecido você, que legal, mas que legal, exatamente, são comandos, porque o nosso cérebro é importante, esses conhecimentos que a neurociência vem tendo, nos trazendo, porque você pode fazer hoje estudos de neuroimagem, para saber como o cérebro está se comportando diante de um pensamento, diante de uma experiência, então, é muito interessante perceber que o cérebro não diferencia se você está vivendo, algo ou se está imaginando, então, o que acontece, nós, é a nossa conversa interior, é o nosso diálogo interior que modela as redes neurais, o nosso comportamento, o nosso cérebro, a nossa química corporal, então, isso a partir de um treinamento, então, isso é uma coisa que nós vamos fazer muito no coaching quântico, que é exatamente isso, porque esse trabalho é exatamente para você, a palavra coach quer dizer técnico, e o que eu percebi, que tem muita formação em coach, mas não tem a formação voltada para você ser um técnico de você mesmo, então, eu digo, não, primeiro eu vou fazer o começo, então, a minha ideia é fazer uma formação mais ampla, mas esse módulo que eu estou trazendo é exatamente, olha, primeiro você tem que fazer a coisa acontecer dentro de você, você precisa levar seus níveis de autoconfiança, você precisa se perceber influenciando a realidade que você está vivendo, percebendo a resposta do universo, a pessoa que você é, e aí quando você, à medida que você vai tendo essa consciência, você pode ir fazendo essas modulações de frequência, ou seja, fazendo pequenas mudanças de hábitos aqui e ali, e percebendo as respostas fora de você, ou seja, essa coisa do autoconhecer-se como a mola propulsora para que a gente possa influenciar a nossa vida em todos os níveis, porque é muito comum a cultura nossa sempre quer mudar o mundo fora, quer primeiro mudar as pessoas, e aí é um problema, é um problema, porque isso não funciona. A gente não está diferente, então eu falo muito assim, a gente só consegue ajudar o outro quando a nossa taça está transbordando. E o Alas, você está me ouvindo? Opa, estou ouvindo agora. Pena que a gente teve que interromper, mas eu acho que agora também a gente pode só pelo menos agradecer essa audiência maravilhosa aqui. É, exatamente, vamos fazer uma finalização, porque o Instagram corta com uma hora, a gente terminou sem olhar o tempo, quando dá uma hora ele... O papo estava tão gostoso. É, fluiu, passou uma hora que a gente nem sentiu, eu nem percebi que tinha passado o tempo, mas isso é bom, de repente fluiu bem. Sim, sim. Mas o Alas, o que eu queria também completar é que essas terapias, todas elas, porque eu também, eu sou facilitadora de algumas técnicas, sou coach também, tudo isso faz com que você se torne melhor um pouquinho a cada dia. A gente não está perfeita, mas a gente está no processo e o caminho a gente se faz tratando, né? Isso, é isso mesmo. É muito importante a gente ter sempre humildade, né, de se colocar no processo de aprendizado constante, né? E se colocar no caminho, né? Então, é uma busca constante, né? Todo dia é um novo dia onde a gente tem sempre algo a aprender e aprimorar, né? Então, sem dúvida alguma que esse é o caminho que eu busco orientar as pessoas, que faz parte do meu processo. Na verdade, eu compartilho com as pessoas aquilo que eu vivencio, né? que eu vou seletivamente percebendo aquilo que funciona, né? Que está e sempre nesse processo de assumir a responsabilidade, de tirar os aprendizados das experiências, né? Porque aí a gente se coloca a caminho, né? Ou seja, todo dia, todo dia uma nova jornada para aprender, todo dia uma nova jornada onde a gente pode evoluir um pouquinho e ir melhorando um pouquinho também. Então, tá. E tornando a reforçar, setembro, dia 10, você já chega aqui em Miami. Então, 10 e 11 você vai estar dando, fazendo uma palestra, depois a gente pode estar divulgando o local. Já 13, 14 e 15 você vai estar em Orlando. Isso. Né? É, ó. Não pode falar. É, aí no final de semana seguinte, agora eu esqueci. Acho que é 19, 20 e 21, se eu não me engano, né? Que é Nova York. E aí no final de semana seguinte, que é o último final de semana de setembro, nós estaremos em Boston. E aí 4, 5 e 6 de outubro, a gente inicia o mês de outubro em Los Angeles. E aí eu tiro aí um, o próximo final de semana que tem um feriado aí, grande aí nos Estados Unidos, né? Eu vou tirar também para passear um pouco, repor as energias, vou lá para Boulder, vou lá em Denver, lá no Colorado, conheci essa região. e aí de lá... Deve que você vai gostar, é muito bonito. Deve eu conheço. É, já me falaram muito bem, né? E aí de lá eu sigo para, eu sigo para Dallas, né? Onde a gente vai fazer. Eu vou passar, inclusive, o meu aniversário em Dallas, né? É o dia 18, 19 e 20, né? Dia 20, que é o domingo, é o dia do meu aniversário, né? E eu vou... Não é por acaso que eu escolhi Dallas, né? É uma questão de conjunção astrológica mesmo, eu venho fazendo umas consultorias nesse sentido. Então, eu tenho escolhido passar o aniversário em lugares que estão dentro. Inicialmente, eu ia fazer esse curso em São Francisco e eu mudei para Dallas em função exatamente dessa perspectiva do campo energético que está por trás do trabalho. Quem sabe, às vezes, o seu filho mora a 40 minutos de Dallas. Ah, é? Ah, que legal. Quem sabe ele não vai participar lá com a gente, né? É, ele... Ah, quer dizer, tem que ver por causa da escala dele, porque ele trabalha na SWAT em Dallas. Ah, sei, sei. Mas, de repente, eu posso ir e por que não assistir aqui na Flórida e depois assistir em Dallas. Claro, mas com certeza será um prazer. E a gente vai estar fazendo também palestras também durante a semana, né? Essas palestras são exatamente para as pessoas que querem conhecer um pouco mais de perto, tirar dúvida diretamente comigo, né? Sim. Então, em todos os estados, a gente vai fazer algumas palestras introdutórias com outros conteúdos, né? Para as pessoas terem uma ideia de como esses conhecimentos podem impactar positivamente a vida delas, né? E é uma coisa que é acessível a qualquer pessoa. Então, o público é variado, tem médicos, tem psicólogos, tem coaches, tem terapeutas, tem músicos. Agora, eu estava conversando com um músico aqui de São Paulo que fez o coach quântico, ele é saxofonista, estava se dispondo até a fazer algum trabalho junto, né? E ele dizendo, olha, depois do coach quântico, ele disse, eu vou dar um depoimento agora, depois, porque foi tanta transformação que eu passei na minha vida depois desse curso, que eu quero deixar um depoimento para falar para as pessoas o quanto conhecer exatamente, entender os processos sistêmicos que estão por trás do nosso desenvolvimento, das nossas experiências, né? Ele estava falando, ele estava falando, inclusive, de um processo de herança que ele está vivendo agora, e aí ele, depois de uma live que eu fiz explicando que está por trás das heranças sistemicamente, disse, caramba, caiu a ficha, eu consegui se me desemaranhar de um problema que estava se repetindo há bastante tempo, entendeu? Então, assim, é algo que eu fico muito feliz porque é aquilo que eu costumo dizer, né? Quando a gente está no campo da nossa missão, né? Do nosso propósito, o meu propósito é levar aquilo que eu aprendo, né? Eu sou apaixonado pelo que faço e sou muito grato também por todo esse conhecimento que eu adquiri, as pessoas que conheci, as pessoas que conheço, né? Você hoje é uma pessoa que a gente está se conhecendo, então, eu sempre agradeço muito as novas pessoas também que a gente vai conhecendo porque são formas da gente expandir, né? Da gente criar novos laços, né? E expandir aquilo que a gente está fazendo para que mais pessoas possam acessar. Então, se cada pessoa está fazendo daquilo que faz o seu melhor, né? Dentro dessa perspectiva, nós vamos estar contribuindo para um mundo melhor, né? Porque a gente vive em uma pessoa que está muito na perspectiva de olhar para fora, né? E nós, no trabalho do coaching quântico, a gente está na perspectiva de olhar para dentro e o olhar para fora vendo a relação que há entre esse mundo exterior e aquilo que está dentro da gente, né? Ou seja, ver que nós estamos conectados e emaranhados, né? Com as realidades que se manifestam. Com certeza. Aí, Wallace, foi muito bom de a gente poder estar batendo esse papo, de a gente buscar todo o trabalho, tudo isso é... Pode... Porque todos nós temos tudo isso aqui dentro, só basta ficar e colocar para fora, né? Sem dúvida alguma, Marisa. Foi um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Então, as pessoas aí dos Estados Unidos nos aguardem. A partir de 10 de setembro a 20 de outubro estaremos aí nessa grande turnê quântica e será um imenso prazer poder conhecer também mais pessoas pessoalmente, né? E compartilhar esses conhecimentos para que a gente vá expandindo essa onda de transformação e melhorando-se, né? Contribuindo para o mundo melhor. Um grande abraço. Um grande abraço, Wallace. Se a gente... Trabou um pouquinho aqui para mim. Ah, eu falei que eu vou estar divulgando aqui das pessoas poderem adquirir como o ingresso, o ticket para poder participar do evento. Isso. Tá? Isso, perfeito. Então, manda aí no direct para a Marilhas, né? Que ela está com todas as informações, com todas as datas, né? E será um prazer encontrar vocês aí nos Estados Unidos. Grande abraço a todos que acompanharam a live e que vocês possam compartilhar. Então, um grande abraço. Um beijo aí, Wallace. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.